Eu sou a Bianca e hoje a gente vai falar sobre foto. Eu trouxe aqui um Moto G84, que é esse smartphone maravilhoso, com design incrível, que tem duas câmeras traseiras que tá fazendo o maior sucesso. Principalmente pela sua faixa de preço, custando apenas R$ 1.700. Inclusive, nesse preço você só encontra com o link aí na descrição, que é do lugar mais barato, tá? E a gente vai comparar ele versus nada mais, nada menos que o Redmi Note 12 Pro 5G. Um smartphone também bem completo, de R$ 1.700, R$ 1.600, de vez em quando. E tem três câmeras traseiras que a galera gosta. E é claro que a gente tem que, né, não é sempre que a gente troca de celular, não é sempre que a gente compra um celular novo. Então é importante a gente analisar aí qual que vai ser melhor pra você. Esse aqui são os meus aplicativos de câmera. Inclusive, nós temos o modo retrato, o modo pro, nós temos também nos dois. Nós temos a opção de documentos, né, escanear os nossos documentos. Bem legal aqui no Motorola e no Xiaomi. Inclusive, no Xiaomi, quando você abre documentos, tem a opção original, preto e branco, e a opção aprimorada também. Que nós não temos essas opções no Motorola. Nós temos a câmera lenta, câmera noturna, nós também temos aqui no Motorola. Motorola, nós temos o panorama e tudo mais. Tudo a gente tem nos dois. Só que o Motorola trouxe uns diferenciais como câmera dupla. A gente consegue capturar a câmera de selfie e a câmera traseira pra você gravar seus conteúdos, dá pra você alterar também. E alterar também a posição que vai estar as coisas. Então, isso é um diferencial que, claro, que com o Xiaomi você só conseguiria fazer isso com uma edição. Agora, vamos ver a qualidade das nossas fotos. A câmera padrão do nosso Motorola é de 50 megapixels. O nosso Redmi Note 12 Pro também de 50. Só que, óbvio, que são sensores diferentes, entendeu? Por isso que as fotos não estão a mesma coisa. Mas como assim as duas são de 50 megapixels e as fotos estão diferentes? Por causa dos sensores. Isso altera bastante as qualidades das fotos. E você consegue perceber que os dois estão se saindo incrivelmente bem. Mas a sensação que eu tenho é que com essas câmeras, principalmente essa foto que eu tirei aqui no modo retrato, a gente consegue ver que o nosso Motorola consegue trazer mais cores. Como se ela já tivesse passado por uma edição, né? Como se você já tivesse dado uma saturação pra sua foto. E no caso, o nosso Xiaomi já não. Já tem uma câmera um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos cores. As cores um pouquinho mais leves. Aí é muito particular de cada um. Já quero que vocês comentem qual das câmeras que vocês estão mais gostando. E a lente grande-angular é muito importante. Principalmente pra você que gosta de gravar conteúdos pro Instagram, redes sociais. É importante você trazer uma flexibilidade, né? Vários tipos de conteúdo pros seus seguidores. E a lente grande-angular ajuda na grande maioria dos influenciadores. Onde você consegue mostrar e fazer um tour com uma qualidade mais legal. Ou um pedacinho do vídeo que a gente já já vai assistir completo com áudio e tudo. Aqui na minha lente grande-angular. Realmente a qualidade bem legal nos meus dois smartphones. Até porque a gente tem a grande-angular de 8 no Xiaomi. E uma grande-angular mais macro de 8 no nosso Motorola. Ideal pra você tirar suas fotos também. Mostrando todo o ambiente. Tirar uma foto de uma árvore. Então isso é bem legal. A lente grande-angular eu acho importante. E no nosso Xiaomi nós temos mais uma. Que é a lente macro de 2. E a câmera macro ajuda bastante pra você que tá procurando aí, né? Postar uma câmera pra você postar o seu trabalho. Que seja se você faz unha, que precisa mostrar mais aqueles detalhes. Sobrancelha. Ou faz um artesanato, eu não sei. Você precisa realmente de uma foto que dê pra você ver aqueles mínimos detalhes. Aquela cutícula da foto, entendeu? E a câmera macro do nosso Xiaomi acaba ajudando bastante aí nas fotos um pouquinho mais pertinho. Com uma resolução maior. E a câmera de selfie também dos dois é de 16 megapixels. Mas é claro que não são iguais por causa dos sensores. Aí você tem que analisar também, né? Se você vai ter bastante iluminação. Se você vai gravar seus vídeos. Tirar suas fotos com a luz do sol. Ou se você vai tirar dentro de um ambiente fechado. Com apenas uma única luz. Sendo a luz central da lâmpada, né? E acaba que, né? Tem que escolher a melhor opção aí. Que, né? Tem uma Xiaomi ou uma Motorola. Que às vezes precisam mais de uma boa iluminação pra ficar melhor as fotos. E já tem outros que, né? Basta qualquer iluminação aí. A gente já consegue uma foto bem legal. Eu quero que vocês comentem qual dos dois que vocês estão mais gostando. É muito simples eu vir aqui e falar qual das câmeras é a melhor. Mas câmera é particular de cada um. Cada um tem gente que prefere foto mais saturada. Com efeito mais forte. Tem gente que prefere uma foto mais neutra. Até mais esbranquiçadinha. Então depende muito da pessoa. Quero que vocês comentem. E é claro que pra você pagar bem baratinho no seu celular. E economizar demais. Só com o link aí na descrição. E agora vamos ver as qualidades dos nossos vídeos. Mas antes é importante você perceber a qualidade do áudio. Se você tá assistindo de fone de ouvido. Não sei como que você tá assistindo esse vídeo. Bota um foninho pra você escutar. Se você não tiver um microfone pra você gravar seus vídeos. É importante você escolher a melhor qualidade de áudio também. Ó, esse é o áudio do Redmi Note 12 Pro. Qualidade bem legal com a nossa câmera traseira padrão. E agora esse é o áudio do Moto Gs 84. Áudio bem legal. E eu vou dar uma andadinha aqui pra você perceber a instabilidade do vídeo. Pra não ficar tremendo muito não. Porque tremer não é vantagem. Vamos chegar um pouquinho mais pertinho também. Qual que você acha que tá dando mais conta. E a câmera itself. Lembrando que aqui eu tenho bastante iluminação. Então isso ajuda bastante. E o áudio. Que é importante. O Motorola tá bem superior em questão de cores. Ele deixa uma naturalidade bem maior pra imagem. Do que o nosso, do que o nosso Xiaomi. E aí? De acordo com tudo que a gente viu nesse vídeo. Qual das câmeras que você acha que é a melhor? O nosso Moto G84 ou o nosso Redmi Note 12 Pro? Deixem nos comentários que eu quero saber. Eu sou do time, né? Quando se fala de câmera traseira de Motorola. Mas quando se trata de câmera de selfie dentro de um ambiente fechado. Eu já prefiro o Redmi Note 12 Pro. Deixem nos comentários. Eu espero ter te ajudado. Deixa o like. E até a próxima.